Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou te explicar o que é Notional. Vou te mostrar algumas operações minhas, vou mostrar aqui algumas operações do Michael Burry e te explicar o que é esse conceito de Notional que muitas pessoas fazem confusão. Inclusive a gente vê muitas notícias, quando vem falar de opções, confundem prêmio com Notional e vira uma grande confusão, se você não sabe fazer isso, é perigoso você perder dinheiro. Então vamos lá, eu vou explicar o que é isso. Antes da gente começar aqui, vou pedir para você já deixar seu gostei, que faz o vídeo chegar nas pessoas que estão estudando. Lembra de se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Então vamos lá, Notional, tem essa palavra em português e tem a em inglês aqui, vou colocar na tela. Basicamente é o seguinte, eu vou te explicar da forma mais objetiva, caso você já entenda alguma coisa de opções. Esse Notional é a multiplicação da quantidade de opções vezes o strike. E aí o que acontece? Muitas pessoas na hora de falar sobre opções confundem esse conceito e isso é horrível. Por exemplo, eu vou te mostrar aqui na tela uma operação minha. Isso aqui que eu estou te mostrando é a Itubia 281, é uma call que vence em janeiro de 2022. Isso aqui é do Itaú e a gente vê aqui que o strike dessa opção é 27,82. Hoje Itaú aqui está em 29,10. E o que a gente percebe? Como que a gente calcula o Notional dessa opção? Vamos fazer em uma tabela para você entender. Então está aqui, fiz a tabelinha. Basicamente é o que eu já te expliquei. É extremamente simples esse conceito, só que como você vai ver, vou te mostrar uma notícia. Aqui, dá uma olhada nessa notícia falando que o Michael Burry apostou 500 milhões de dólares contra a Tesla e isso gerou uma confusão enorme. Eu mesmo fiz um vídeo, falei aqui desse trade que aparentemente era muito grande e tal, só que tinha uma pegadinha aqui, esse 500 milhões era de Notional e não de prêmio da opção. Então, por isso você precisa ficar atento, porque a diferença do tamanho de uma operação que tem 500 milhões de prêmio para uma que tem 500 milhões de Notional é muito diferente. Se essas opções custavam, por exemplo, 1 centavo, sei lá, 10 centavos, 1 dólar, o tamanho da operação era absurdamente inferior a esses 500 milhões. Então, você não pode fazer esse tipo de confusão. Então, vamos olhar aqui. Basicamente, eu anotei aqui a quantidade de opções do Itaú que eu tenho, o Strike. Então, o Notional aqui seria R$11.000. Então, como você pode ver, coloquei aqui. O prêmio dessa opção está R$4,63. Então, basicamente é o seguinte, se eu vender essas opções, eu ganho R$1.800. Só que de Notional, seriam R$11.000. O que é esse Notional? Se essas opções forem para exercício, qual é o valor das ações somadas que essas opções vão movimentar? Basicamente, o valor do Notional é isso. Então, você pode ver que o valor real da operação aqui é cerca de 10%, um pouco mais de 10% do valor aqui de Notional. Então, quando a gente vê aqui uma notícia dessas de R$500.000.000 numa operação do Michael Burry, a gente tem que entender se isso aqui é de prêmio ou se isso aqui é de Notional. E no caso aqui, a gente pode ver no 13F do Michael Burry. Caso você ainda não conheça o Michael Burry, ele é um investidor gigante, saiu em filme e eu já fiz um vídeo sobre ele. Vou deixar aqui na descrição. E 13F é basicamente as operações que ele está fazendo e ele a cada 3 meses tem que informar. Nos Estados Unidos, quem opera fundos acima de 100 milhões de dólares tem que informar suas posições. Então, a gente consegue ver como que todo mundo está operando lá. Todo mundo que eu digo que é muito grande, né? Então, no caso aqui, a posição dele em Tesla hoje tem um Notional de 731 milhões de dólares. Desde essa notícia que eu te mostrei, ele já aumentou sua posição. Só que olha que interessante, ele tem um milhão de opções da Tesla. Ele tem um milhão de puts. Se essa um milhão de puts valerem somente um dólar, ele teria, na verdade, uma posição somente de um milhão de dólares contra a Tesla. De puts de Tesla, se ele vendesse essas opções e elas estiverem valendo um dólar, ele estaria ganhando somente um dólar. As ações da Tesla hoje valem muito, então, provavelmente, isso aqui deve valer mais. Mas, muito provavelmente, não deve passar de 100 milhões de dólares, por exemplo, essa posição. É uma posição que provavelmente é grande. Como ele está usando opções longas, são opções mais caras. As ações da Tesla são caras. Só que aqui, a gente tem que perceber que esses 700 milhões de valor de mercado que é informado nas notícias, não é realmente o prêmio. Não é realmente o que a gente costuma levar como valor que importa. Geralmente, isso aqui é o Notional. E boa parte das vezes, quando você não pretende ir para exercício, você nem mesmo se importa com o Notional. Você só olha o prêmio da operação. Então, isso aqui é algo para você ficar atento. Sempre que alguém comunicar com você sobre as opções, você precisa distinguir se o que essa pessoa está falando é prêmio da opção ou é strike, ou é valor que vai para exercício, ou é Notional. Então, no caso aqui dessas opções do Itaú, o que está acontecendo? Eu comprei calls do Itaú, que vencem em janeiro de 2022. Se essas calls forem para exercício, eu vou poder comprar essa ação a R$27,82. E se eu comprar 400 ações do Itaú a R$27,82, eu vou acabar gastando R$11 mil para cobrir, para pagar por essas ações. E é claro, se eu for para exercício, quer dizer que essas ações vão estar valendo mais e então eu vou ter um lucro nessa operação. Então, você tem que perceber isso. Notional seria basicamente o valor que você vai comprar ou vender de ações no dia do exercício. Em outras palavras, quantidade de opções vezes o strike. Então, agora que você sabe o que é Notional, um alerta. Quando que você vai usar esse Notional e vai levar ele como regra máxima? Pelo menos, se você operar de maneira parecida como eu faço. Em uma venda de put. Na venda de put, você precisa saber quanto é o seu Notional para você saber se você vai ter dinheiro para arcar com esse exercício. Eu utilizo venda de put para comprar ações. Por exemplo, agora a gente está com a bolsa barata. Eu fiz um vídeo recentemente, caso você não tenha visto, sobre a minha opinião da bolsa. Eu fiz uma série de análises, o pessoal gostou bastante. Foi um vídeo que deu bastante repercussão. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui na descrição também. Hoje em dia, com a bolsa barata, como que eu faço aportes? Através da venda de put. Então, se eu vendo sem opções de put, no dia do exercício, eu vou precisar de uma quantidade de dinheiro específica para comprar essas ações. Esse valor que eu vou precisar é o Notional. Então, eu tenho que ter um controle muito grande desse valor de Notional quando eu faço venda de put. Por que isso? Porque se eu fizer com Notional que eu não consigo arcar, então eu estou me alavancando. Isso significa que eu estou tomando um risco maior do que realmente eu tenho. E a alavancagem é sempre perigosa. Adiciona um risco na sua operação. Então, sempre que você fizer venda de put, controle muito bem o seu Notional. Se você quiser alavancar, tenha em mente, tenha consciência que você está fazendo isso. E tenha consciência do risco que você está tomando. E por fim, aqui, só quero te mostrar o que aconteceu hoje. Hoje é dia 9 de setembro. Você deve estar vendo esse vídeo um pouco mais à frente. Mas aconteceu algo muito curioso hoje na bolsa. Dá uma olhada no gráfico de 5 minutos. A bolsa subiu mais de 2 mil pontos em 5 minutos hoje. Saiu de 112 mil pontos, foi para 114. Depois, a gente teve mais um Kendo aqui, mais uma Vela, que subiu um pouquinho. E teve mais outra, que foi de 114 mil pontos até 116 mil pontos. A bolsa hoje, num prazo aqui de 15 minutos, subiu 4 mil pontos. Saiu de 112 e bateu 116. Olha que loucura. E hoje a gente vive uma situação muito curiosa na nossa bolsa de valores. Que, claro, a gente está no Brasil. Isso, na verdade, sempre acontece. Que é uma pressão política. Não digo manipulação, que muitas vezes não é de propósito. Mas a gente é muito vulnerável às questões políticas. Hoje aconteceu essa questão engraçada. Quis compartilhar aqui com vocês, caso você ainda não tenha visto. E aqui em poucos minutos, a bolsa recuperou aqui quase 4 mil pontos. Depois devolveu, mas terminou aqui em 115. Do fundo aqui, foi 3 mil pontos. Muito rápido. E sabe por que foi isso? Porque saiu uma notícia de que o Bolsonaro, através do Temer, vai conversar com o STF. Olha que interessante. Com uma estabilidade, com uma promessa de uma estabilidade política, influencia a bolsa. E só essa promessa, essa ideia de a gente ter um governo mais estável, já fez, já se refletiu com uma alta muito forte na nossa bolsa. Se realmente essa estabilidade se concretizar, você vai ver o que eu te mostrei no meu vídeo, que eu falei como que a bolsa está agora e o que deve acontecer. Então a gente percebe o seguinte, qual que é a única coisa que a gente precisa hoje para ver essa bolsa subindo? É estabilidade política. Então o que eu sugiro aqui que todos nós fazermos? Vamos pegar esse pessoal que manda de todos os lados, vamos pôr numa mesa, vamos fazer todo mundo tomar uma cerveja que todo mundo fica rico, a bolsa dispara. Isso é brincadeira, mas é o que parece. Que se o pessoal juntasse, tomasse uma cerveja, estava tudo resolvido. Mas é isso aí. O Notion é um conceito muito importante. Você precisa ter ele claro na sua cabeça para você não fazer confusão. Em certas operações em que você vai para exercício, como venda coberta de call, a venda coberta, a gente dá menos bola para o Notion, porque você simplesmente compara a quantidade de opções com as ações, mas principalmente na venda de put, operações vendidas em geral, é muito bom você ter o controle do Notion e é importante você saber o que é isso. Então se você ainda não clicou em gostei, clica que ajuda muito o vídeo a chegar nas pessoas que estão aprendendo opções. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações. Se você quiser saber do meu dia a dia, ver um pouco mais de como funcionam as minhas operações, tem um contato mais de perto. Me segue no Instagram, é arroba carvalho.dimi. Meu amigo investidor, muito obrigado por você estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho